outro vídeo aqui, outro vídeo, andando, pra ver se ele canta andando, pra não ver se ele canta parado andar com ele aqui, ver se ele canta cuida na vida, que é assim ver se ele canta andando cuida na vida o outro comandante aqui, ó cuida dos vidinhos aqui, do caboculhinho aqui cuida na vida tô por aqui ainda, ó na área mais de oito horas cuida, cuida quanto tá cedo cuida, que esse nome desse caboculhinho é cochicho, minha pô cochicho na área cochicho aqui, ó show de bola, cuida só tá quente cuida, cuida quanto tá cedo por aqui, ó